Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas e hoje o tema é lei da atração. Eu vou ensinar a você como atrair mais prosperidade, mais sucesso, mais amor, mais alegria, enfim, para cumprir os seus sonhos, metas, realizar todos os seus objetivos fazendo um mapa dos sonhos, isso mesmo. E você vai aprender hoje como fazer o mapa dos sonhos, então corre, pega lá uma caneta, um papel, um lápis, enfim, porque eu vou explicar para você como fazer um mapa dos sonhos, bem bacana, bem fácil, bem simplesinho. Mas antes de eu correr e falar isso tudo, você já sabe, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque daí eu ajudo você, você me ajuda e a gente vai se ajudando a fazer uma grande corrente do bem. Então, gente, o assunto de hoje é mapa dos sonhos, exatamente. Eu sempre falo que essas dicas que eu dou, caixa da prosperidade, mapa dos sonhos, não é, sabe, nada mágico, assim, no sentido de milagre. É que tudo que se trata de lei da atração, ela funciona melhor se a gente visualiza, se a gente afirma com força, a gente tem que acreditar naquilo, a gente tem que visualizar aquilo como se já tivesse acontecido, e de preferência com todos os detalhes, isso mesmo. Eu já expliquei aqui em um dos meus vídeos anteriores, se você não assistiu ou não lembra, corre lá e assiste, sobre a lei da cozinha cósmica, como você pode atrair tudo o que você quer na sua vida. Mas agora eu vou te dar uma outra dica que vai ajudar você a visualizar, porque a gente, com a correria do dia a dia, a gente esquece de lembrar, de pedir aquilo que a gente quer. Então, esse detalhe aqui, essa dica, vai fazer com que você coloque, assim, esse mapa dos sonhos, pendure lá, coloca lá dentro da porta do guarda-roupa, no espelho do seu banheiro, enfim, no lugar onde você possa enxergar sempre, porque sempre que você enxergar, você vai ativar esse mapa. E aí, gente, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma lista, eu já expliquei no vídeo da caixinha da prosperidade, mas é a mesma coisa. Você vai colocar 20 itens pelos quais você é grata, por quê, gente? A gente tem que, primeiro, isso aqui é o ritual que você vai fazer antes de fazer o mapa dos sonhos, porque quando você faz isso, você está pensando naquilo que você é grata, naquilo que você já conquistou até hoje, na família que você conquistou, nos filhos que você teve, na faculdade que você realizou, que você concretizou, no namorado ou na namorada, no companheiro ou na companheira que você tem, nos amigos bacanas, fiéis que você tem, nas viagens que você fez, nas viagens que você vai fazer, enfim, tudo pelo qual você é grato. E, ah, mas eu não tenho tanta coisa. Gente, pensa que você tem. Você está aí assistindo esse vídeo porque você tem saúde, porque você tem o livre-arbítrio de estar aí assistindo. E se você está assistindo, não é por acaso, porque se chegou até você esse vídeo, é porque ele tem um propósito, tudo na vida tem um motivo, tudo na vida tem um propósito de ser. Aí você vai colocar tudo aquilo que você merece, 20 itens, escreve aqui, um, dois, três, e coloca ali, 20 itens. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspera, eu mereço fazer muitas viagens, eu mereço ter um grande amor, eu mereço ter um emprego bem bacana, eu mereço ganhar mais de, chuta aí, o que você quer, 20, 30 mil? Coloca lá. Eu mereço ter aquele carro que eu acho maravilhoso, eu mereço, enfim, eu mereço tudo que eu quiser e que o universo com certeza vai me mandar, porque eu mereço. E aqui você vai fazer uma lista do eu sou, eu sou que é o Cristo interno, 20 coisas que você é. Você é linda, você é maravilhosa, ou você é uma pessoa realizada, você tem sucesso, você é realizada porque você tem uma grande, uma linda família, você é privilegiada por morar numa casa como você sempre sonhou, ou você é privilegiada por trabalhar naquilo que você ama, você é uma pessoa espiritualizada, iluminada, é uma pessoa que estuda, então você é uma pessoa determinada, que você corre atrás dos seus sonhos, tudo aquilo que você sente que você é, sem modéstia, pessoal, sem modéstia. E esse exercício aqui você vai fazer antes de começar o mapa dos sonhos. Por quê, gente? Porque a gente tem que limpar a nossa mente, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração das coisas negativas, para você colocar somente energia positiva nesse mapa dos sonhos, que eu vou explicar agora, que é super fácil. Então você vai lá, pega as canetinhas lá do seu filho ou da sua filha, ou vai lá e usa as canetinhas, ou usa só um lápis, enfim. Eu peguei as canetinhas aqui da minha filha, para fazer uma coisa bem coloridinha, bem lúdica, né? E ela me emprestou as canetinhas dela. O que nós vamos fazer aqui? Você vai colocar dentro, aqui no meio do mapinha, o seu nome completo e sua data de nascimento. Então eu coloquei aqui a Alessandra, a Madeira Barreto, você coloca o seu nome completo e a data de nascimento. E aí você vai pegar canetinhas coloridas e você vai colocar metas, e de repente você pode colocar para cada área da sua vida uma cor diferente. Ah, mas eu não tenho canetinha. Faz com uma caneta, faz com lápis. O lápis é bom porque tem a energia da terra, gente. Ah, mas eu quero fazer com... Ah, faz com giz de cera, faz com lápis de couro, gente. O importante, eu sempre falo, é intenção. O importante é você colocar aquilo que você almeja, o que você sonha. Tudo aquilo que não fere, não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Tudo que faz bem para você, que faz bem para outras pessoas, que só faz bem... Porque assim, gente, a gente não pode desejar o mal, a gente não pode querer o mal de outra pessoa. A nossa felicidade não pode ser às custas da infelicidade de ninguém. Então, nunca peça algo que não seja uma coisa ética, uma coisa espiritual. Peça aquilo que você realmente acha que é merecedora, mas sem fazer mal para ninguém. Então, aqui, por exemplo, você vai colocar flechinhas. Por exemplo, amor, o que você quer no amor. Aí você pode colocar a cor de rosa, né? Porque amor combina com rosa e tal. Você vai colocar aqui uma flechinha, coloca lá tudo o que você quer de áreas. Eu coloquei aqui trabalho, eu coloquei aqui uma flechinha para a justiça, eu coloquei uma flechinha aqui para bens materiais, uma flechinha para a saúde, uma flechinha para a minha família. Então, você vai colocar flechinhas e cada área você coloca uma cor diferente. Se você tiver canetinhas de cera, lápis de cor ou, como eu falei, lápis e caneta normal. E aqui você vai escrever tudo o que você quer de amor, sabe? E coloca detalhes, gente. Coloca lá, por exemplo, eu quero um companheiro, eu quero uma companheira. Não, e não é um quero, vamos colocar assim, eu vou ter, vamos colocar assim, eu vou ter um companheiro bacana, que me ame, que eu ame, que seja bem-humorado, que seja pessoa que vai completar as coisas que eu gosto, que a gente vai ser feliz juntos. Coloca detalhes, o universo gosta de detalhes. E como é na Cozinha Cósmica, lá naquele vídeo que eu fiz, sabe? É igual você entrar no restaurante e pedir com detalhes o que você quer comer. Porque se você não pede detalhes, eles te mandam qualquer comida, não é mesmo? Então, peça com detalhes. Trabalho. Você quer aquela promoção que você quer, ou você quer um emprego que você ganhe mais, que você seja valorizado, que você seja uma equipe de trabalho legal, onde você sinta vontade de trabalhar. Ou você quer passar naquele, sei lá, concurso público, para você ter aquele cargo que você sonha tanto e que você vai conseguir esse ano. Então, e coloca metas. Eu vou passar nesta prova, nesse concurso, até o fim deste ano, ou até o fim do ano que vem. Eu vou ter a minha clínica, eu vou ter o meu consultório, eu vou ter a minha loja até o fim do ano que vem. Coloca metas. Eu gosto de fazer metas mais curtas, tipo assim, nos próximos três meses, por exemplo. E daí, o que acontece? O que você vai fazendo, o que vai conseguindo, você vai marcando já, assim, tipo, gratidão, conseguir gratidão. E aí, se você, tipo, não conseguiu muita coisa naqueles três meses, pega, queima o mapa e faz outro mapa com tudo que você quer de novo. Não adianta a gente querer metas daqui a dez anos. Vamos pedir metas mais curtas, metas mais plausíveis, metas atingíveis. Porque daí você atinge uma, e aí você atinge outra, e aí vai. Não adianta você pedir uma coisa que nem você acredita que seja possível. Tá? Então, tudo que você quer. Eu coloquei coisa de justiça, gente, porque eu tenho bastante coisas pendentes na justiça, então, pra mim, é importante. Mas se pra você não tem nada, substitui a área, coloca aí outra coisa que você queira. Então, eu coloquei aqui que a justiça seja favorável no processo tal, no processo não sei o quê, tudo aquilo que eu quero que aconteça pra mim em termos de justiça. E aí você vai virando o papel, ó. Tudo que você quer pra sua saúde, que você continue com saúde saudável, com esse monte de pandemias. Aí, de repente, você esteja aí como você está agora, com saúde, a sua família bem, que você tenha saúde, sei lá, você vai fazer uma cirurgia legal. Então, que eu vou ser super bem realizada na cirurgia que eu vou fazer. E sempre assim, eu vou. E nunca eu quero, eu gostaria. Não, eu vou. E nunca, jamais, colocar a palavra não. Tipo, eu não quero mais ter dívidas. Não coloca porque o universo não entende a palavra não. se você fala eu não quero ter dívidas, ele vai te mandar dívidas. Então, fala assim, eu quero muito dinheiro, eu quero pra solucionar os meus problemas e ainda sobrar muito pra ter o meu conforto, as minhas viagens, o meu prazer, o meu lazer. Enfim, então você coloca nome completo, né, coloca aqui data de nascimento e aí você coloca por áreas cada flechinha e coloca, escreve aquilo que eu sempre coloco, aquele decreto que eu acho muito bacana. Você pode até escrever atrás aqui, você escreve lá, eu, eu, né, porque você sabe tudo isso que ele tá fazendo pra você, né, eu mereço prosperidade, né, eu sou prosperidade, eu mereço abundância, eu sou abundância, eu mereço ser feliz, eu sou feliz. e aí pega uma caneta, gente, e escreve aqui, eu mereço, eu sou, porque eu sou significa o quê? O Cristo interno. Então eu vou repetir, gente, eu mereço prosperidade, eu sou prosperidade, eu mereço abundância, eu sou abundância, eu mereço ser feliz, eu sou feliz. Escreve isso, mas acreditando com essa força que eu tô colocando aqui, né, e com todas as áreas e pendura lá na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro. Quem fez a caixinha da prosperidade no outro vídeo meu pode colocar isso aqui também dentro da caixinha da prosperidade, ou seja, o importante disso, gente, não é que isso aqui vai ser o realizador dos seus sonhos, não é isso? Mas com isso aqui você visualiza e você lembra que você tem que vibrar aquilo, porque se você enxerga isso todos os dias, você lembra que isso aqui tem que ser vibrado, tá? Então passou por ele e colocou ali eu mereço, eu sou, mereço prosperidade, eu sou feliz, eu sou próspera, que o universo realize esses meus objetivos, esses meus sonhos, assim é, assim, e aí você coloca isso, no dia seguinte você passa e faz a mesma coisa e você vai ver, depois me conta tudo o que você quer realmente se concretizar, se realizar, e me coloca aqui na descrição, ai, olha, eu fiz, deu certo, tô achando super bacana as pessoas me mandando assim, ai, eu consegui aquele emprego, eu consegui, enfim, as coisas, aquele, sei lá, eu tava com processo e acabou saindo, enfim, sabe, as pessoas estão me mandando esse feedback, eu tô achando muito gostoso, muito, muito obrigada pra quem tá fazendo isso, então faz aí o mapa dos seus sonhos, faz coloridinho, gente, tão gostoso, porque aí, gente, você vai colocando a sua energia enquanto você está escrevendo, sabe, pensa com cuidado, se você demorar um dia fazendo isso, faz um pouquinho, vai fazer uma coisa, faz outro pouquinho, o importante é fazer com o sentimento, porque se você fizer de qualquer jeito, o universo vai te mandar as coisas de qualquer jeito, né, o universo te manda aquilo que você vibra, faça com amor, com carinho e caprichadinho e você vai ter uma vida com amor, com carinho e caprichadinha, tá certo? e é isso, gente, lembrando, não usa a palavra não, coloque eu vou ao invés de eu quero e nada que interfira no livre-arbítrio, nem do universo, nem de ninguém, tudo pelo bem, tudo pelo seu bem e tudo pelo bem das outras pessoas. Tá aqui, esse é o mapa dos sonhos e essa aqui é a listinha dos pedidos, seja o mais detalhista possível e coloque lá tudo isso aqui junto com o seu mapinha dos sonhos, pendura lá e com certeza você vai ver a vida se transformar diante dos seus olhos. Gratidão, universo, e gratidão porque eu já consegui realizar todos os sonhos que estão no meu mapa dos sonhos. É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que ajude você a atrair toda a prosperidade do mundo em sua vida. Um grande beijo pra você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!